Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer esse parzinho maravilhoso de lonita. Olha só que lindo! Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. Deixe o seu joinha aqui, tá? E não se esqueça de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber novidades. Agora, vem comigo aprender esse parzinho maravilhoso! Pessoal, hoje nós vamos fazer um parzinho de lonita. Olha só que lindo que ficou esse laço. Ó! Esse material aqui, essa lonita estilo couro, é da Criarte Armarinho, tá? Essas pedras aqui, eu comprei elas no ano passado com uma amiga, mas hoje tem muita gente vendendo pedrarias, então vai ser fácil encontrar. E pompom também. Para fazer esses laços, serão necessários dois pedaços de lonita. Então, cada pedaço desse com 7 centímetros de largura, aqui a menor parte, e a maior parte 18 centímetros, tá? De comprimento. Então, 7 de largura por 18 de comprimento. Cada pedaço. Tô com um aqui e o outro tá aqui, que já está pronto. Nós vamos fazer uma marcação aqui no meio. Ó, vou pegar aqui, vou colocar um alfinete pra ficar mais fácil. Ó, coloquei aqui um alfinete. Vou transpassar o meio aqui, ó, meio centímetro para cada lado. Ficando assim, ó. Eu vou vir aqui e vou colocar um prendedor. Não correr o risco de sair do lugar. Agora, nós vamos ao alinhado. Tá certinho aqui, ó. Eu vou tirar o alfinete. Vou começar aqui, ó, de cima pra baixo. Um. Essa aqui é a parte de cima. Passa as linhas aqui que estão grandes. Um. Vou girar aqui, ó, pra eu conseguir enxergar os dois lados. Dois. Vou dar os pontos grandes, porque eu não posso fazer muitas voltinhas, tá? Esse material aqui, né, é um pouco grosso. Se eu der muitas... Se eu fizer muitos pontinhos, né, fizer vários alinhados, vai ficar difícil na hora de juntar tudo. Então, um, dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. E seis. Assim, ele vai ficar com três voltinhas. Ó, comecei por cima, terminei por cima. Ó, uma. Duas. Três. Agora, eu venho aqui, ó, faço isso, ó. Olha, assim ele forma as voltinhas certinhas. Agora, eu venho aqui e finalizo. O laço tá pronto, ó. As voltinhas ficaram certinhas. Olha aqui, ó. Fica parecendo uma borboleta. Ele, depois de pronto, Ele ficou, ó, ele esticadinho assim. Ele ficou com oito... Aqui, ó. Oito centímetros. Tá? Confirmando aqui. Esse laço tem oito centímetros. Para esse laço, eu vou utilizar um bico de pato com cinco centímetros, tá? Então, como é um parzinho, vocês vão precisar de dois bicos de pato. Cada bico de pato com cinco centímetros. Eu peguei uma fita aqui, ó, esse tom próximo ao tom da... Da lonita, tá? Vou passar cola aqui. Para colar esse bico de pato nessa lonita, eu já testei a cola quente e não deu certo, tá? Eu vou utilizar essa cola aqui, ó. A Hand Bond 2. Ela me atendeu muito bem. Foi com ela que eu colei. Isso aqui tá muito bem colado, tá? Eu vou passar aqui, ó, no bico de pato. Ela é bem líquida, tá, gente? Ó, esse bico, ele não tem lado não, porque não tem pra cima e pra baixo. Então, pode colar o bico de pato de qualquer lado. Não tem problema. Só se tivesse um lado pra cima e um pra baixo. Agora, eu venho aqui, ó, pressiono e pressiono. Segura um pouquinho até a cola fixar. Lembrando que essas colas são 24 horas para secagem, tá? Uma sugestão de valor, antes que eu me esqueça, para esse parzinho, é de R$29,90, tá, gente? Pressiona bem aqui, ó. Já dá uma aderência, mas o ideal é esperar 24 horas, tá? Tampar aqui. Agora, eu venho com a fita, vou fazer o acabamento. Faço cola aqui no meio. Essa aqui é a fita número 2, tá? Da Yama. Dei a minha primeira voltinha. Aperto bem, pra ficar bem firme. Ó, eu vou dar a minha segunda voltinha. E vou finalizar aqui dentro do laço. Dentro do bico de pato. Finalizei. Eu já posso colar essa parte aqui, porque eu não vou colocar mais nada aqui. E... Ó, o laço vai ficar assim. Olha só que lindo que fica. Vou só esconder essa pontinha aqui, ó. Vou chegar lá. Aqui pra dentro. Pronto. Assim, ó, o acabamento fica perfeito. Depois, é só colar a borrachinha aqui dentro. Agora, nós vamos para o... Aplique. Eu tô utilizando aqui... Estou utilizando aqui um pompom... Ó, de um cabelinho ao outro aqui, ó. Ele tem 5 centímetros, tá? Um pompom de 5 centímetros. Aqueles peludinhos servem também. Vou até mostrar pra vocês. É porque eu não tenho dois deles. Esse aqui, ó. Esse peludinho aqui também serve pra colocar nesse laço, ó. Esse aqui de 3 centímetros. Eu vou mostrar pra vocês como ficaria. Ó. Não colei esse, porque eu não tenho dois. Eu tenho um de cada. Por isso que eu não colei. Quem optar por deixar assim, pode só passar um pedaço de lonita por cima. Ou, por exemplo, pode utilizar outro tipo de lonita, ó. Assim. Olha que legal que fica também. Então, agora aqui, eu vou utilizar essa pedra. Ela tem 10 milímetros, tá? 1 centímetro. Vou utilizar aqui... Uma pérola número 6 e uma pérola número 4. Vou utilizar a handbond 2... Pra colar a minha pedra. Vou passar a cola aqui, ó. Venho com a pedra e coloco aqui. Muito cuidado. Agora, ia mesmo. Eu fui colar essa. Eu colei o meu dedo. Eu colei ela um pouquinho de lado. Vocês podem ver aqui, ó. Que ela tá um pouquinho pra lateral. Porque aqui da lateral, do lado de cá, vai entrar as pérolas. Então, se eu colar ela no centro, fica meio que desproporcional. Por isso que eu colei ela um pouquinho. De lado. Então, muito cuidado. Tive até que tirar o pedacinho da pele, porque grudou o pelinho. E não soltou de jeito nenhum. Vem aqui nesse cantinho do lado de cá, ó. Coloco a pérola. Pressiono um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Essa é muito pequena. Eu vou utilizar uma pinça. Vou passar a cola aqui, ó. Só uma gotinha. Venho com ela e coloco aqui pro ladinho. Pressiono também. Ó, vai ficar assim. Vou juntar as duas aqui, que elas precisam ficar juntinhas. Aí, agora, pra colar no laço, eu venho aqui nesse meio. Então, por cima da fita certinho. Passo cola quente. Posiciono aqui no meio. Posso ajeitar esse cabelinho aqui, ó. E o nosso laço tá pronto. Então, temos um parzinho. Prontinho. Para a coleção outono-inverno. Pode ser assim, ó. Olha só que lindo que ficou. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo. E fiquem com Deus. Vamos. E aí